Fala aí, plástico novos, que você tá bom, bem? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, continuando fazendo sala de cartão, né, bem? Vê se a gente acha a famosa dinamite, né, galera? Vê se a gente acha uma dinamite, uma C4, bazuca, alguma coisa que dê pra gente raidar, né, bem? Bom, galera, já escolhi um local pra fazer a minha base, tá? A base principal, tropa. Que é aquela base cofre, tá? Que é cinco paredes, né, galera? Essa é uma dentro da outra no canto e depois mais três tetos descendo, né, tropa? E fora os outros tetos aí pra cima e as paredes depois ficam na lateral, né? Essa aí é a base cofre, tá, galera? Depois, em cima desse cofre, você pode fazer o que você quiser, uma base pirâmide, que é o que eu vou fazer ali. Ou então você pode fazer uma base quadrada, normal. Eu prefiro fazer base pirâmide, tropa, porque a base pirâmide já tem pouca porta, tá? O problema da base pirâmide é isso, galera, pouca porta. Só que o problema é a diferença dessa base, galera, que ali, a base cofre, você fazer uma base pirâmide em cima dele é que não importa a quantidade de porta, galera. Não importa a quantidade de porta, é, acho que deu pra entender, né, Plastinovski? É, não importa, galera, por quê? Porque a base chega uma hora que ela não tem porta mais. Ela vai ficar rodeando a base de porta e vai dar de frente com uma outra porta. Ela não, simplesmente, não tem entrada na base, tá? Pra entrar na base, dentro do loot, lá na bunker, você tem que quebrar a fundação, tá bom? Uma caixa de arma aqui na militar, tropa. Ah, sem matomática, eu não quero essa bosta. Essa arminha é bem ruizinha, galera. Até pra início do servidor, tropa. Se você trocar PVP com um cara de SMG, pode ter certeza que o cara vai te matar. A não ser que o cara seja bem, é, noobzinho ou estiver errando no HUD ali, como eu tava esse dia atrás, né, tropa? É, estiver errando no HUD essas coisas, o cara erra muito o tiro, galera. Aí você acaba matando o cara, né? E de distância também, galera. Pra você segurar um HUD ali, a vez do cara tá na torre, pra você ficar atirando de tiro por tiro, né, tropa? Ela é mais ou menos boa. Ó, a sala roxa aqui tá cheia. Galera, eu vou até fazer o seguinte, eu vou quebrar... Não, eu vou quebrar essa daqui primeiro. Ó, o petróleo de ferro. Bom, o petróleo de ferro ainda não tinha, né, galera? Eu vou fazer o seguinte, tropa, eu vou quebrar. Se não vir nada bom aqui, nenhuma bomba, eu vou esperar resaltar de novo. Depois eu vou pra base. É, só porcaria. Ué, galera, não tinha, não era obrigatório vir em arma nessas caixas, não? Não veio arma, não, ó. Veio a 12 e a semi-automática, mas veio na outra caixa de arma. Na caixa estrela eu não veio, galera. Veio uma... Escotilha de aço, ó, de steel. Ih, galera, o jogo já começou a lascar tudo de novo. Vai, galera. Peguei a caixa lá de novo, só veio porcaria de novo. Aí eu tava indo embora, né, vinha... Eu tava vindo aqui no fundo, ver se tinha o helicóptero ali, tropa. E adivinha, olha, eu dei de cara com o boot ali, ó. Olha, ele usa o planador. Ah, esse vai se ferrar. Vou lá pra ele me matar, galera. Porque se tem planador, tem conta gemada, né, galera. Ele tava atravessando as coisas ali, galera, que ele é data, tá? O famoso hack que os boot usam. Ele tá usando muito hoje em dia, né, galera. E agora tem outro tipo de data também, galera. Outro tipo de hack desses data, né. Mas ele vai me matar, não? Desgramado, velho. Eu queria muito que ele me matasse aqui, tropa. E fazer o vídeo. Já fazer ele perder essa conta era hoje mesmo. Apesar que mesmo você mandando vídeo, galera, a vez demorou uma semana pro cara tomar banho, né. A diferença é que quando você manda o vídeo, tropa, o cara toma banho permanente. Bom, vamos voltar pra base, tropa. O cara não vai me matar aqui se ele me matar agora também. Galera, eu tava aqui no local onde eu tinha escolhido pra construir a base, tropa. Eu tava aqui construindo. Galera, eu tive até que fazer um jarvan aqui, tropa, de ferro, ó. E eu tive que ocupar pra ferro, na verdade, pra guardar o luxo. Tem um platinho aqui que começou a me perturbar, tropa. Eu tenho que vir com a outra conta, né, pra poder fazer as paredes uma dentro da outra ali, tropa. Ó, toma, liberadão, morreu com a bosta. E esse platinho safado tava aqui, galera, quebrando meus baús tudo da hora. Não deixava eu construir, né. Porque a outra conta, galera, é... Eu só já mostrei pra vocês, né, galera, aquela base de três paredes, como é que faz. Dá pra você colocar até quatro, cinco, cinquenta paredes, galera. Uma dentro da outra se você quiser, tá. Porém, você tem que ter várias contas, né, galera. E outro celular, tá. Não adianta você ter duas contas no mesmo celular. Tem que ter dois celulares com duas contas, tá. Dois celulares com uma conta cada um. Ou, se você quiser fazer a base de três paredes, uma dentro da outra, você vai ter que usar três contas, tá, tropa. Se você não entendeu, platinho, se quer entender melhor, tem um vídeo aí no canal, galera. É, construção passo a passo da base de três paredes, tá. Lá eu explico tudinho como que faz essas paredes uma dentro da outra ali, tá bom, platinho? Bom, galera, ó. O tanto de luz que eu tive que guardar aqui, tropa. Eu só vim pra cá, galera, somente com ferro ali, tá. Eu vim com seis K de ferro ali no cofre. E vim com pedra e madeira, galera, só, mais nada. Aquele resto ali, galera, eu tive que fazer, até ele transportar até um baú de lá, do jarvão pra cá. Pra poder colocar a luz, galera, de tanto luz que eu peguei desplatinho. Ó, ele tá aqui de novo, ó. Patinho safado, mas não desiste. Patinho! Cala, tá ali, ó. Achei. Vai pra aqui, não tá bem que não tem luz aí, Patinovski. Não tem nada no baú, galera. Eu só coloquei o baú e a senha, porque se você colocar o baú depois, é mais difícil, tropa. Então eu coloco o baú sempre antes. Ó, ele queria quebrar o gabinete agora. Eita, Platinho, viu? Mas não tem... Ó, ele quebrou um baú aqui já. Ó, tropa, o cara tá ali de novo. Agora tá fazendo jarvão. Vou pegar mais loot dele. Platinho! Eu acho que ele nem... Eu acho que deve ser as últimas armas que ele tem na base dele, galera. Agora ele começou a vir com roubo de couro. Ó, Platinho, libera, 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 morreu. Vai botar Platinho, respeito, Alfa, bem. E aí, Platinho? Não cansa de perder a loot, não, bem. Ó, mais um SMG. Ah, bota de couro. É, a roupa de osso, galera. Vou deixar até o gabinete aqui, não vou nem quebrar, não. Porque se ele colocar o gabinete em volta ali, acaba atrapalhando, galera. Eu tenho que enragar o gabinete depois. Ó, já tranquei tudo aqui, tá, tropa? Agora eu tenho que logar na outra ponta pra poder fazer o resto da base aqui. Mas não vou mostrar pra vocês, galera. Fazer isso aqui vai demorar demais, tá, galera? Demora bastante mesmo, porque não é na primeira vez que você consegue, tá, galera? Você tem que vir com as duas contas. É, e apertar pra colocar as duas paredes ao mesmo tempo ali, tropa. E às vezes não dá certo, tá, pra gente ficar quebrando, quebrando. Às vezes você fica a metade do dia inteiro ali. Bom, galera, olha só. Platinho que veio aqui, galera, na base. Aí ele descobriu, né? Na verdade, acho que ele já sabia que era eu, né, tropa? Só tava aqui perturbando mesmo, né? Ele viu que não tinha jeito. Aí desistiu e mandou mensagem no privado. Até devolveu o uso pra ele aqui. Uma Famas, não, né? Uma Uso e uma SMG. E uma roupinha de osso aqui. Fiquei com dó do Platinho, coitado. Ele perdeu todo o loot dele, tropa. E tinha um outro também. Acho que tava farmando automático aqui, galera. Pronto, Platinho. Pegou o loot, agora some daqui, Platinho. Tinha um outro Platinho aqui, galera. Acho que tava farmando automático. Coitado, né? Ele ficou correndo contra a fundação, galera. Eu matei o cara no facão aqui. Tava cheio de loot, tropa. Cheio de loot mesmo. Olha o outro aqui. Ah, esse aqui é o boot, galera, que eu falei pra vocês. Até tranquei o nome dele aqui, ó. Porque depois, mais pra frente, eu descobri que ele tava... Crindo atenção aqui no servidor. Eu peguei e comecei a tampar o nome dele nos vídeos, tá? Eu vou lá na base agora. Começar a transportar ferro, né, galera? Ali no gabinete da base, do Jarvan, já tem. Jarvan não, né? Do base cofre, já tem as pedras, tá? Pra upar. Faltando só os ferros agora. Vou até transportar oito em oito ferros. Pronto, galera. Se eu não mudei nada, fica 155 de chupo pra poder upar o resto agora. Agora eu vou lá na base. Vou trazer o carro também, que eu esqueci de colocar a senha. Bom, galera. Saindo aqui da base, tropa. Com a mochila cheia de loot. Transportando loot lá pro Jarvan, pra base. Olha só o que eu encontrei aqui, galera. Isso aqui, tropa. Se eu não me engano, isso daqui é um hack, viu? É só vocês procurarem no YouTube aí, galera. Esse novo hack de raidar gabinete, essas coisas, galera. Vocês vão ver como é que funciona isso daí, ó. Pra mim, galera, que tô ali fora da minha base, eu tô vendo o cara lá fora. Mas, na verdade, o corpo do... É, só tá o corpo do cara lá, galera. Aqui dentro da base, tá como se fosse uma alma do personagem do cara, galera. Do player, tá? Ele tá... Pra mim, eu tô vendo ele fora da base. Mas, na verdade, ele não tá fora da base, galera. Ele tá ali encostado. Só que ele tá lá dentro da base, dentro da fundação, tropa. Eu tenho quase certeza que é esse daqui, tropa. Ei, eu, Deus do céu, tropa. Não tô gritando. Não é possível. Galera, eu vou nem falar nada, não. Porque eu... Bom, não sei. Eu vou pesquisar, galera. Vou mostrar esse vídeo pra galera que usa hack ali. E vou perguntar se é o hack mesmo ou não. Mas eu tenho quase certeza, tropa. E esse cara eu conheço. Sei quem que é. Bom, galera. Tem uns platinhos ali dos meus vizinhos também da base. Tava me perguntando aqui no privado, galera, se eu ia fazer minha base ali, né? Porque senão eles iam mudar a base dele de lugar. Porque tava com medo de eu raidar, né, galera? Eu falei pra eles, não, eu preciso se preocupar que eu não vou raidar. Eles até me pediram peça, tropa. Eu falei pra eles, não, eu não tenho peça na base, não. Na verdade, eu tenho lá no jarvão, né, galera. Aqui na base eu não tenho ainda. Porque eu não teletransportei ainda os luxos, tá, tropa? Mas tem uma base que eu tinha até trazido as bombas já pra raidar, galera. Um jarvãozinho que tava aqui perto, indo pra base, né, tropa? Eu falei pra eles, então vamos ali no jarvão. Vamos comer pra gente raidar. E aí se tiver peça lá, vocês já pegam, né? Ó, guardei a luxo. Tava na mochila. Esqueci de guardar os dois carros. Eu furtava no cofre aqui, né, tropa? Meu Deus, tchau. Platina, fazer platinar, né, bem? Sempre. Ah, acho que fica mais ou menos aqui, assim. Eu tinha marcado já, galera? Aqui, o jarvãozinho, ó. Aí se tiver as peças que eu... Se não me engano, eu tava pedindo 200 peças, tropa. Aí se tiver as peças que eles já pegam as peças. Não precisa nem eu ir lá no jarvão buscar, né, galera? Não tem nada. A peça não dá pra transportar, galera, pelo cofre, né? Eu não sei por que eles mudaram isso daí. É verdadeiro, até uma coisa boa, né, galera? Pra quando você tá farmando peça, é ruim, né? Você não gosta de morrer e também não gosta que as peças não dão pra guardar no cofre, né? Mas só que quando você mata alguém, aí você fica brabo do mesmo jeito, né? Porque o cara guardou a peça no cofre. Então, acho que foi uma coisa legal que eles fizeram, tropa. Ah, bamba! O mais importante, né, galera, é que você não deve perder. E principalmente pra quem joga solo ou que tá num servidor cheio de hack. Ah, bamba! Servidor cheio de hack, né, galera, é questão das bombas, né, tropa? Você faz ali 40 sequais, você guarda nos quadradinhos, né? Uma coisa ruim, né, pro Platinovski. É questão de dinheiro, né, galera? Tudo nesse jogo aí é questão de dinheiro, né? Tudo, tudo. O jogo é o famoso do Pai Twin, né, galera? Não sei se é assim se pronuncia. Ó, dois Platinos dormindo, ó. E as barras tudo de pedra. Meu Deus do céu. Ei, Platino, vamos farmar, bem! Acorda! Ó, Robert WC. WC, se não me engano, é banheiro, né? E aí, Platinovski? Ei, Platino! Vamos acordar, bem. Nossa senhora, não dá pra passar aqui, não, ó. Ah, 25 estil. Mas também não tem luxo nenhum. Acho que esse fizer foi quitado o servidor. Ah, beleza. Ah, galera, outra coisa também. Eu vi nos comentários aí, alguns comentários, tá, tropa? É, perguntando, ah, mas você não vai mais jogar servidor sério, ó. Você vai só fazer, é, missão agora do desafio? Eu falei, não, galera, não vai ser assim, tá, tropa? Eu vou escolher um servidor pra mim jogar normal. E dentro desse servidor, galera, eu vou jogar normal, jogar sério assim que eu falo, né, galera? Jogar até o final, tá? Não vou jogar por medalha, tipo de coisa que eu nunca vou fazer isso daí, tá, tropa? Mas eu vou entrar no servidor, galera. Eu vou gravar o vídeo pra vocês normalmente, tá? E dentro desse servidor eu faço os desafios, tá, tropa? Eu vou escolher os desafios de vocês aí. Dentro desse evento eu vou iniciar, eu faço o desafio, tá bom? Mas não se preocupem, que nós vai ter o mesmo tipo de vídeo que vocês amam aí, tá? Aqueles raidsão insano, né, bem? Bom, galera, eu tava falando a questão de hacker, né, tropa? Infelizmente, igual, tem um outro tipo de hacker aí também, né, galera? Que é raio da gabinete, tropa? Infelizmente, pior que não tem base anti esse hack não, galera.